Bem-vindos capricornianos, esse é o nosso segundo vídeo falando do mês de junho para você de 2019, né? Mas você é a primeira vez no canal, por favor se inscreva, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos, como também ative o sininho, porque saiba, todo mês o nosso canal terá a previsão do seu signo, ok? Sempre em dois vídeos, para não ficar extenso, duas semanas em cada vídeo. Esse aqui é o número dois, para saber do um, é sempre, é sempre no final da tela final aqui, é só você clicar e volta para o seu vídeo respectivo das suas previsões. Vamos saber como é que será o amor aí para você, finalizando a terceira, é a quarta semana do mês de junho, capricórnio. Vamos lá, muita energia positiva. Vamos lá, terceira, quarta. Saiu aqui a carta da cobra e a carta da mulher. Capricornianos, a terceira semana aqui do mês de junho, no amor, saiu a carta da cobra. É uma carta aí que fala de alerta, né? Então, assim, cuidado com pessoa, com a energia de pessoas próximas aí, que está tentando afetar um pouco aí o seu relacionamento. Então, olho aberto, né? Mas você passará por isso, porque na verdade o amor vencerá. Mas uma carta de alerta, cuidado, ok? Dessa terceira semana de junho. Aqui na quarta semana saiu a carta da mulher. Ela favorece em especial as mulheres de capricórnio. Então, é um momento aí que vocês tomam bastante energia, né? Muitas, assim, sedutoras, tendo aquele sentimento, assim, de liberdade. Então, você pode esperar que vão atrair muito mais de uma pessoa aí em sua vida, ok? Para os solteiros, a mesma coisa, né? A gente está falando aí para os solteiros, né? E para o relacionamento, vocês também estão em uma fase, assim, de muita energia, de muito amor às capricornianas aí, ok? Vamos saber agora como é que será aí o trabalho e finanças dessa terceira e quarta semana de junho aí, capricórnio. Vamos lá. Terceira, quarta semana. Saiu a carta da cruz e a carta do sol. No trabalho para você, terceira e quarta semana aí do mês de junho, para você, capricorniano, saiu aqui a carta da cruz. Essa terceira semana de junho, a carta da vitória. Então, significa sucesso à vista. E justamente aqui a carta do sol, né? A carta do sol é um período também que muita sorte, um período em questão, muita luz divina. Então, vai ser um momento de recuperação para você. Tanto quem está empregado, como também quem está desempregado. É um momento aí que vocês podem vir alcançar o sucesso, ok? Para quem está empregado, pode ter até mudanças em função da sua empresa aí, né? E até convite de outras empresas aí, ok? E para quem está desempregado, é um momento de recuperação. Então, você ingressar no momento de trabalho aí para vocês que estão desempregados. Capricornianos, vamos saber como é que será a saúde aí nessa terceira e quarta semana do mês de junho. Vamos lá. Terceira, quarta. Saiu a carta da chave. E a carta da casa. Terceira semana do mês de junho, Capricorniano na Saúde, saiu a carta da chave. Então, ela escreveu que você está cuidando mais de si, você está no controle de si, no caso, né? Você está, nessa terceira semana, aprendendo a se cuidar mais, a se amar mais. E com isso, realmente, a gente está bem fisicamente, mentalmente e espiritualmente, ok? Tanto que saiu aqui a carta da casa, finalizando aí, né? Esse mês de junho para você. Essa aí é a carta da casa. É um momento de estabilidade. Então, um momento emocionalmente que você está bem assim, né? Muito forte, né? Então, o seu lado espiritual, mental e físico está pleno. Então, momento excelente para você na saúde, aí, fechando, finalizando o mês de junho. Muito obrigado aí, Capricorniano, pela sua visita.